O transtorno obsessivo compulsivo é caracterizado por obsessões, compulsões ou ambas. As obsessões são ideias, imagens ou impulsos recorrentes, persistentes e indesejados que provocam ansiedade. As compulsões ou rituais são determinadas ações ou atos mentais que a pessoa sente pressão em praticar para tentar diminuir ou evitar essa ansiedade causada por essas obsessões. Obsessões comuns incluem preocupação com contaminação, então a pessoa vai passar o tempo todo limpando a casa, ela pode ter dúvidas se fechou ou não a porta, então ela vai verificar se a porta está trancada mil vezes, ela pode ter preocupação com objetos que não estão perfeitamente alinhados ou uniformes e as compulsões ou rituais geralmente são as formas que a pessoa tem para responder a essas obsessões. Então ela pode ficar limpando o tempo todo as coisas, contando os objetos que tem para verificar se estão todos ali, ordenando ou arrumando objetos, talheres. Pessoas com toque também podem ter desordens desmórficas corporais ou transtornos desmórficos corporais, que é uma forma também de transtorno mental em que a obsessão da pessoa ou preocupação da pessoa é com um defeito imaginário em relação ao corpo. Essa preocupação excessiva pode levar a um estresse enorme, fazendo com que a pessoa não queira sair de casa, acha que está sempre sendo observada que as pessoas estão olhando os seus defeitos imaginários. Então assim como o toque, o transtorno desmórfico corporal é acompanhado por esses pensamentos obsessivos e estressantes, fazendo com que a pessoa também entre em comportamentos repetitivos. Então ela vai se olhar no espelho mil vezes, ela vai trocar de roupa mil vezes, ela vai passar o tempo todo perguntando para as pessoas se ela está bem, se o cabelo está arrumado, ou ela vai ficar tentando corrigir esses defeitos imaginários. Pode ser que ela fique o tempo todo cutucando a pele. E tanto no toque quanto no transtorno desmórfico corporal, o tratamento padrão é a terapia cognitiva comportamental associada a antidepressivos, incluindo inibidores da recaptação de serotonina. Obviamente nem todo mundo que tem toque vai ter transtorno desmórfico corporal, a maior parte das pessoas vai ter um ou outro, o que é muito mais comum. Então enquanto no toque as obsessões e compulsões são muito variadas, por exemplo a contaminação, limpeza, simetria dos objetos, medo de violência, no transtorno desmórfico corporal o foco é somente na aparência. E apesar de não ser o mais comum, a gente pode ter ainda associação do toque com transtorno de compulsão alimentar periódica, ou do transtorno desmórfico corporal com compulsão alimentar periódica também. A compulsão alimentar também tem características obsessivas e compulsivas. Então uma pessoa com toque pode ter compulsão alimentar? Pode. Ela pode ter dois transtornos, mas a compulsão alimentar não é uma característica das mais comuns entre as pessoas com toque. E o tratamento do toque é multidisciplinar, inclui o acompanhamento com neuropsiquiatras, com psicólogos clínicos e também com nutricionistas. Os neurologistas ou os psiquiatras vão prescrever os antidepressivos, só que uma parcela dos pacientes não tem melhorias significativas com o uso da medicação. Então esse estudo aqui, ele fez o seguinte, dividiu os pacientes com toque em dois grupos. Um grupo tomou o antidepressivo sozinho e o outro grupo tomou antidepressivos associados a um suplemento chamado NAC, a N-acetilcisteína. E o que eles viram é que o uso da N-acetilcisteína junto com o antidepressivo potencializou o efeito da medicação, reduzindo os sintomas. As três possíveis explicações do benefício do NAC são as seguintes. Primeiro, o NAC é fonte de cisteína, que no cérebro vai ser convertido em glutationa, um importante antioxidante que vai neutralizar, então, radicais livres, estabilizando a neurotransmissão. O NAC também tem funções anti-inflamatórias e a gente sabe que a inflamação, a neuroinflamação, piora os sintomas da toque. É por isso, inclusive, que outros autores recomendam a dieta padrão mediterrânea, que é aquela dieta baseada em vegetais, com muita fruta, verdura, muitas ervas, muitos condimentos, pouco alimento de origem animal. Essa dieta tem um alto poder antioxidante, anti-inflamatório, um potencial de regular genes, de modular a expressão de micro-RNAs, que melhora o metabolismo como um todo, inclusive cerebral. E uma terceira questão do NAC é que ele reduz o glutamato no espaço sináptico. O glutamato é o neurotransmissor mais abundante no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, estando envolvido em praticamente todas as principais funções excitatórias do cérebro. É um neurotransmissor fundamental, está envolvido na plasticidade sináptica, na coordenação motora, na regulação de emoções. Só que quando há um excesso de glutamato, ele passa a ser neurotóxico, podendo danificar neurônios e circuitos neurais. Nesse caso, o NAC vai ser um auxiliar, porque vai reduzir, então, esse glutamato. Nós poderíamos pensar em outros suplementos benéficos nesse sentido, como o GABA, que tem efeito contrário ao do glutamato, enquanto outros suplementos não seriam indicados. Por exemplo, a glutamina, ela não seria indicada nesse caso, porque a suplementação da glutamina vai gerar mais glutamato no cérebro e mais neurotoxicidade, mais neuroinflamação. O glutamato também pode ser produzido a partir da glicose. Por isso, pessoas com TOC e também pessoas com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, doença de Huntington, não devem abusar do consumo de açúcares e de carboidratos de alto índice glicêmico. Lembrando que tem pessoas que produzem glutamato nas quantidades ideais, só que esse glutamato não é removido depois das fendas sinápticas. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a pessoa tem deficiência de magnésio. E o magnésio está presente em sementes, como semente de girassol, de abóbora, mas também em grande quantidade nos vegetais de folhas verdes escuras. Para a proteção do cérebro, a gente ainda poderia pensar em outros tipos de suplementos, antioxidantes, como vitamina C, como a pirroloquinolina quinona, que é o PQQ, como a coenzima Q10, ou fitoterápicos, como o persina A, que é um composto alcaloide extraído da planta upérsia serrata, que também diminui o glutamato, reduzindo a toxicidade neural. Enfim, se você tem TOC e precisa de ajuda, marque uma consulta no meu site andreatorres.com e, para marcar, andreatorres.com barra consultoria. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim.